Fala galera, é nóis de volta, é nóis na área Vou puxar um aqui até os consagrados chegarem Vamos botar para ganhar hein A gente está aguardando para mobilizar, agora é uma boa hora para sequer Soldado inimigo a caminho Sobe ataque, armando de você Sai da frente, eu dirijo Hostil chegando na área, olho no céu Chega de treinamento, agora é hora da verdade Olha lá ai, aparecida Bora Mata o ponto para o vendedor aqui Soldado Cento menos para o segundo lugar Atenção É melhor seguir para a zona segura Tô streamando hein Só que o hobby mesmo, não tem ninguém assistindo Alvos em ação, hora de trabalhar Suprimentos marcados, assegurar o pacote Objetivos atualizados, passe a próxima localização Contrato atualizado, novo objetivo identificado Uma equipe inimiga está te caçando, fique alerta Objetivo primário realizado, caixas de suprimento encontradas Bande aliado acima, começando barredura de radar Não dá para a gente comprar a caixa da MP hein Pega aqui, pega o dinheiro aqui ó, pega aqui aqui ó, e roxa aqui ó Sem arma, tô precisando de arma Peguei uma arminha aqui marrom Dinheiro vivo, é cupro pra caralho Movimentação Inimito chegando na A.O Fragmentação lançada Ai, caí Puxando Pronto pra marco Fui atingido, fui atingido Eu ia sair Já se aproximando Fui atingido, fui atingido Achei um vendedor Você tá salvo Você despistou os rastreadores inimigos Vou lá na loja então Pegar logo meu loadout Tô cheio de placas Tô com uma caixa de munição aqui, não precisa comprar não Aqui ó, já dei, já dei Aqui ó, caiu aqui Aqui ó, caiu aqui Não, na torredinha não Vamos combinar aqui com a onda já Porque nós tá tudo espalhado Alvo derrubado A gente aí em cima? Engaço chegando Zona segura realocada Ai, eu não vi esse cara aqui Tá caí lá onde eu Não vi, não sei como é que tá lá Mas eu vou lá Vande inimigo acima Acabtei movimentação 25 restando Olho aberto Alvo da caçada Identificado Não sento nele Contato inimigo Opa Engaço chegando Vem ali Vem ali Vem ali Vem ali Alvo da caçada derrubado Muito bem Sem munição Ah, então não tá com munição aqui Ó Munição aqui Agora que eu lembrei Que eu não desacatei Vande inimigo acima Vem ali Tem gás chegando. Zona segura realocada. Atenção ativada. Cursos das estações de compra foram ajustados. Calma, calma. Bande inimigo acima. Fui atingido. Fui atingido. Vocês. Droga. Hum, caí. Fui atingido. Fui atingido. Bande aliado acima. Começando barredura de radar. O círculo está se fechando. Aí no meu loadout. Fui atingido. Cadê minha arma? Cadê minha arma? Cadê minha arma daqui? Vou botar aqui. Fui atingido. Fui atingido. Fui atingido. Fui atingido. Fui atingido. Música Fui atingido. Fui atingido. Fui atingido. Fui atingido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui ó, pega aqui ó Eles tão mirando em mim Opa, quem tá mirando em quem aí? Fante aliado cima, começando barredura de radar Fante inimigo acima Aquela grana é nossa Opa Seguindo Já se movendo Em cima do telhado ali os caras já tão derrubando um monte ali Bora Seguindo Marcando o ponto de encontro Cadê vocês? Estão embaixo né? Caramba, não gosto quando fecha pra cá Fante aliado acima, começando barredura de radar Suprimentos marcados Alvo da caçada identificado Dá um jeito neles Eu tô de De ataque aéreo Ataque de dispersão aliado iminente Ataque de dispersão aliado iminente Tô na mira deles Já se aproximando Vão pra zona segura Alvo em movimento Ei, já tô de atira, porra Os custos das estações de compra foram ajustados E aí Blindagem com ela Eu vou ficar aqui na Vou ficar aqui na E aí 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 Patrulha inimiga Olha o atirador A limitação acabou Os preços voltaram ao normal Eles tão mirando em mim Aonde eles tão? De olho no alvo Já se movendo Marcando alvos Você tem permissão pra atirar? Aqui é atacante 3, alto e claro Ataque iminente Acabou o tempo Ataque iminente Ataque iminente Ataque iminente Impacto, nada feito A gente devia ir pra zona segura Patrulha inimiga Patrulha inimiga Fui atingido, fui atingido Já chegamos Nova zona segura localizada Voltando Armando explosivo Soldado inimigo a caminho Posto de socorro aqui Posto de socorro aqui Movimento Movimento Cuidado com a mira, pentejo Eles tão mirando em mim Polição aqui Ali Já chegando Marquei um equ... Deixem pra lá Fante inimigo acima Aqui ó a caixa de munição aqui ó Marquei um equipamento Aviso Ataque aéreo de precisão Ataque aéreo de precisão Ataque aéreo de precisão Ataque aéreo de precisão Malvo derrubando Ataque aéreo de precisão Ataque aéreo de precisão Só restam dez Olha a Fábio Olha nóis Aviso Ataque aéreo de precisão A caminho Vamos lá. Restam menos de cinco alvos. Vamos lá! Você era um dos seus restantes. Ela tava de reneque. Abre a 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 reneque. Se inscreva no canal. 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 Agora é a hora da verdade. Inimigo chegando na AO. Marquei um equipamento. Contrato de oportunista localizado. Muito bem, soldado. Marque um ponto para a sua equipe. Evite o gaso. Vamos para a zona segura. Vai, Marquei um equipamento. Movimentação. Inimigo chegando na AO. Você tem permissão para atacar todos os alvos. A IT's inimiga está acompanhando a sua posição. Vai! Lançando fumaça. Ataque de dispersão aliado iminente. O contrato foi resolvido. Bom trabalho. Vem aqui. Vem aqui. Movimentação. Não, eu fui. Fumou. Vai para a área marcada. Você não tem muito tempo. Soldado inimigo a caminho. Gás se aproximando. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Alvo marcado. Pagamento moral utilizado. Mante inimigo acima. EXCR aliado na AO. Realocando. Ataque aéreo de precisão. Uh, distância. Matei de rocket. Tá tudo bem, espera um pouco Eu e eu caí Vante inimigo acima Caixa de armamento aliada chegando Eu vou dirigir Seguindo por aqui Fuzil de assalto... Cá chegando. Nova zona segura localizada. Fuzil de assalto... Derrubei. Agora sim. Vou pegar logo isso aqui. E eu com a minha arma. Fã de inimigo acima. Onde é que você foi? No radar não tem ninguém aqui. Ai! Essa não foi muito... Que controlezinho chato! Tá jogando ressurgência ou tá jogando normal? Se for ressurgência aqui tem já. Tiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Soldado inimigo a caminho. Tchau! 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 O que é isso? Soldado inimigo a caminho. Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Pronto, chega de brincadeira. É melhor seguir para a zona segura. Fique em. Acabei. Meu nome está ruim. Aqui não tem um pedaço. Alvos em ação. Hora de trabalhar. Alvo da catarata e atividade. Acaba com isso. Acaba com isso. Não tem um pedaço. Aqui não tem um pedaço. Vendedor aqui se precisarem de equipamento Comprar a caixa Dinheiro, 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 dinheiro para comprar as caixas, cadê vocês? Aqui moço, vem cá o Hunter, o Carlin Hunter Tem dinheiro, tem, bora comprar a caixa Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga Olho aberto Caixa de armamento aliada chegando Seguindo Eu vou aonde moço? Alguém precisa disso? Vou lá onde o cara está Somos eu e você, vamos lá Seguindo 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 Não estamos todos aqui Reagrupar na zona segura O cara morreu O cara morreu Caixa de armamento aliada chegando Eles estão mirando em mim Eles estão mirando em mim Eu quero matar Olha que eu subo aí agora O cara se aproximando Realocando a zona segura O cara vai vir aqui Cuidado, não, cai não moço Não tem gente aí, cara Indicado podo Vai tomar nas costas Inimidos na área Um atirador O cara vai passar por aí Cuidado, peraí O cara vai passar por aí Vámonos! Vámonos! Boa! Eu vou tomar! Eu vou tomar! Grana pra saquear aqui! Caramba! Eu tô com dinheiro precisando de bala! Você tá no top 25! Muito bem! Obrigado! Obrigado! Contrato fracassado! Baixar armas! Eu tenho três caras aqui dentro e eu tô sem bala! Baixe o calibre aqui! Acho que eu tô com raiva! Vencemos, cara! Car se aproximando! O urtil chegando na área! Só sobrou um urtil! Resolve essa! Cair logo aí no lugar seguro! Que aqui eu não vou conseguir passar não, viu? Ainda não morri! Ainda não! Me acertaram! Calma! Calma! Inimigo derrubado! Meu Deus! Eu tô sem arma! Sem arma não! Car chegando! Car chegando! Marcando nova zona segura! Contato! Com licitação ativada! Com licitação ativada! Os custos das estações de compra foram ajustados! Com licitação ativada! Com licitação ativada! Com licitação ativada! A eliminação acabou, os princípios voltaram ao normal. A eliminação não consegue comprar uma caixa de arma aí não. O círculo está se fechando. O círculo está se fechando na área, olho no céu. Eu não tenho bala na minha SMT, essa aqui só tem mais 5 balas. Resistando, boa! Vante inimigo acima! O círculo está se aproximando, realocando a zona segura. Vante inimigo acima! A bala só não vai adiantar. Bora lá! O cara está bem aqui em cima, deixa eu esconder aqui. Não tem luz aqui! O cara está se aproximando! A gente está longe da zona segura, vamos apressar! Aasteia! Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ainda fui muito. Sem bala. Ainda fui até o... Essa foi o punk, viu? Bora lá, Carlinhos. Até tua. Tá no olho o furacão. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Marquei um equipamento. Muito bem, soldado. Marque um ponto para a sua equipe. O carro está se aproximando. 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 Se aonde? Soldado, inimigo a caminho. Elimine todos. Elimine todos os jogos da A.O. Vai para a área marcada. Você não tem muito tempo. A equipe inimigo está se aproximando. A equipe inimiga está acompanhando a sua posição. A equipe inimiga está acompanhando a sua posição. Estou indo. Estou indo. Segura. Esquece. Deixa para lá. Estou atirando em mim. Estou atirando em mim. Estou atirando em mim. E aí E aí E aí E aí E aí Vem cá, chegando! Sistema Trump ativado! Mandando granada de fragmentação! Bande inimigo acima! Marinha que tanta troca é essa e ninguém matou ninguém? Ali! Vem cá, chegando! Vem cá, chegando! Aviso! Ataque aéreo de precisão a caminho! Vande aliado acima! Começando barredura de radar! Vem cá, chegando! Vinte e cinco restando! Marcando a localização do alto! Vão vão! Vão vão! Achei uma estação de compras. Vamos procurar o Jim Jim. Se aproximando. Fante aliado acima. Começando barredura de radar. Vamos procurar. Indo pra lá. Subi, vou subir. Copiado. Movendo. Marcando a localização do alvo. Colete balístico. Gás se aproximando. Realocando a zona segura. Vidação ativada. Os custos das estações de compras foram ajustados. Lançando pra alimentação. O cara me deixou vivo. Cai aqui. Liga para o local marcado e assecure a área A respiração acabou Eles voltaram ao normal Você era um dos 25 restantes Aprenda com a perda Fracasso é o melhor professor Aprenda com a perda Fracasso é o melhor professor Aprenda com a perda Fracasso é o melhor professor Aprenda com a perda Fracasso é o melhor professor Aprenda com a perda Fracasso é o melhor professor Aprenda com a perda Fracasso é o melhor professor 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 Se inscreva no canal 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 Inimigo Inimigo chegando na A.O. Inimigo Inimigo Soldado Inimigo 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 Você tem permissão Você tem permissão para atacar todos os alvos Inimigo 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 Fogo a cabinho! Derrubei o infeliz Alvo derrubando Alvo derrubando Oficina Oficina E aí Oficina 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 Os tios chegando na área. Olhe no céu. Já chegando. Vante inimigo acima. A nossa equipe está na zona segreda. Se a gente estiver precisando de coisa, está aqui. Pega aqui. Placa aqui. Ninguém está fazendo placa não? Estou com uma arma bosta aqui. Espera aí. Não, eu tinha. Eu passei para os outros. Vê se alguém estava precisando. Caixa de armamento aliada a caminho. Jogaram lá em cima. Ah não, não compraram ainda não. Foi. Caixa chegando. Marcando nova zona segura. Pega aqui o dinheiro. Pega aqui o dinheiro. Do lado aqui. Caixa de armamento aliada chegando. Alguém precisou de dificuldade. Uma equipe inimiga está te caçando. Fica alerta. Parquei o contrato de caçada. Aqui perto. Aqui perto. Aqui perto em Vitori. A pessoa que está te caçando está aqui perto. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Na nossa frente. Vem para onde? Indicando ponto. O cara chegou em nós. O cara chegou em nós. O cara chegou em nós, hein? O cara chegou em nós. O cara chegou em nós. né? 25 ainda ativos da A.O Vante inimigo acima! Confira a recepção das coordenadas A.O CIRCULO TÁ SE FECHANDO! 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 Vinte e cinco permaneceram. 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 Tá legal, se prepara para avançar Embaixo vai ter um cara marcando aqui Olha o cara lá em cima, lá do teto Ataque aéreo de precisão inimigo, se cubram Vaza, vaza Quem derrubou ele? Kais de armamento aliada chegando Poxa, tem condição não Fante inimigo acima Tem gás chegando, zona segura realocada Esse cara vem, tem um squad Tem como o cara vim daqui, tem? Ah, tem a janela Caiu, caiu, caiu Caiu Janela, janela, janela Não foi nada Fui atingido Elevivo nós Cuidado onde atingam E aí, me? E aí, me? Alva amistando! Correndo aí... Needle por aqui! Um atirador! Arrubei! Eu quero ir nessa caixa Cuidado onde atira! Cadê ele? Seguindo por ali! Alvo amistado! Peguei a minha! Inimigo chegando na AO! Tchau! 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 Eu não consegui por mais ninguém! Tchau! Tchau! Ah! Posso cair agora Veja essa caixa bem que... A liquidação acabou! Os princípios voltaram ao normal A bala que eu dei, eu morro melhorou Contato! Já se movendo! Tô indo Deixem pra lá! Inimigo! Inimigo chegando na A.O. O cara que é em cima de nós! A.O. A.O. Entra, entra! A.O. 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 Aalimentação! A.O. 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 A janelinha bem com ele! Armaldo silêncio Só restam 5 Só restam 2 né 2 né K chegando, marcando nova zona segura K se aproximando Cuidado onde atira porra Então restam alvos, a vitória é sua Boa Tchau Tchau O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?